E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bernardo aqui. Vou mostrar mais uma rotina de flexibilidade para vocês. Agora voltado para o front split, que é aquela abertura frontal. Essa é uma performance, a gente não precisa de necessariamente conquistar a abertura. Se você tiver disciplina, você pode chegar lá, mas isso vai melhorar muito para o seu padrão de marcha, de corrida, tá certo? Para várias coisas, vários exercícios. Então, a gente vai alongar bastante os quadríceps, os flexores do quadril e posteriores de coxa, tá bom? A gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de um bastão, pode ser um cabo de vassoura, para te ajudar a se equilibrar. E a gente vai precisar de uma espuma para poder pôr o joelho. Ele pode ser um travesseiro daqueles da NASA, eu gosto muito. Você pode dobrá-lo para ficar macio o apoio, tá bom? A gente vai fazer um minuto de cada técnica. Eu vou dar uma pausa só de 5 segundos para a gente poder trocar de exercício. Vocês vêm comigo. Se tiver dúvida, ou se você perdeu tempo, você pausa para poder chegar lá no exercício, tá bom? Então, vamos lá. Vai levar 20 minutos. Vamos começar em pé aqui, ó. Só para balançar um pouco o quadril, você pode se apoiar na parede. A gente vai fazer esse movimento, flexão de quadril, flexão de joelho, sem mexer a coluna. Tem que ser bem honesto. Alcança, quase o calcanhar vai lá no glúteo. A gente, ó. Não encosta o pé no chão. Busca lá atrás. Aí você vai podendo fazer isso mais rápido, explosivo, se não perder o controle. Sobe, alto. Inspira, solta o ar. Troca a perna. Mesma coisa, 90 graus. Faz devagar no começo. Espreme bem o abdômen. Contrai posterior de coxa aqui atrás. Ok. Agora a gente vai alongar o quadríceps. Você pode usar a parede, eu vou usar o bastão. Você vai segurar no tornozelo, tá? E vai puxar para trás. Não puxa para fora. Se você tiver achando muito desequilibrado, você pode segurar na parede, contrair glúteo, contrair abdômen. Se não contrair o glúteo, ficar tipo assim, você não alonga o quadríceps. Vamos dar um minuto para cada lado nesse. Sente ele alongando e equilibra o outro lado. Se você achar fácil, você pode fazer livre, sem se segurar. Aí vai trabalhar muito mais a estabilização. Força aqui no pé, ó. Força. longa. Alonga. Sem exagero, mas estimula. Respira. Agora vamos fazer um minuto do outro lado também. Segura no tornozelo. Se você segurar no peito do pé, corre o risco de você sentir mais dor no pé do que o alongamento do quadríceps, tá? Lembrando, não puxa o pé para fora, para trás. Contrai glúteo, contrai abdômen. Mais trinta. Ok Agora a gente vai trabalhar um pouquinho na panturrilha A gente vai fazer assim Com os pés paralelos Vamos subir na ponta do pé Equilibra bem na bola do pé É muito importante o tornozelo Para a gente fazer as aberturas E para ter mobilidade geral Sobe, equilibra, trava o joelho Agora a gente vai virar o pé para fora Vai fazer um pouco com o pé bem virado para fora O máximo que você puder Gira o pé, contrai glúteo Sobe Vamos trabalhar o tornozelo em vários ângulos Empurra Empurra Agora vira para dentro Os dois pés É mais difícil esse para mim pelo menos Cada um vai ter uma dificuldade Pés virados para dentro Tenta fazer mais ou menos parecido Ok Agora vamos usar a espuminha Só como um obstáculo O que a gente vai fazer Colocar a ponta do pé à frente Descer com o quadril Lá atrás Você vai descer o que você puder Tenta manter o joelho travado Solta o ar e sobe Alonga bem esse posterior de coxa Seja bem honesto com o quadril Sobe Essa ponta de pé levantada vai dar um déficit Vai alongar mais forte logo de partida Glúteo contrai Coluna reta É só não exagerar Você não quer forçar a barra Você quer Com a respiração E gerando amplitude e relaxamento Trocou a perna Mesma coisa Essa de cá vai ficar mais soltinha Mais fletida Está vendo? Para ser um acessório E a que você alonga mais esticada Dobradiça Se você tiver que aliviar esse joelho um pouquinho Não tem problema, né? Mas o ideal é trabalhar com ele travado Ok Agora nós vamos no chão Vamos usar isso daqui Para maciar o joelho Se você tiver Melhor Vamos fazer essa base de land Paralelo As bases Você não precisa ficar com os pés na mesma linha Você vai abrir um pouco mais Vai contrair bem esse glúteo de base Aqui E vai alinhar Vamos dar um minuto para cada lado Se você quiser usar a parede para se apoiar Para concentrar mais no alinhamento do quadril Você pode Você pode usar a parede Ou pode usar o bastão Está vendo que eu estou com o pé ligado atrás Vamos fazer assim Que vai ser mais interessante Para a gente criar força nos pés Contrai ativamente Não é para ficar frouxo Você quer contrair a musculatura do glúteo Trocou a perna Mesma coisa Está vendo Meu pé Minha perna da frente Não está alinhada Eu estou com o pé mais para fora Para ficar mais equilibrado 90 graus Você não precisa de exagerar para frente Tenta ficar reto E espreme bem o glúteo da perna Que está alongando Um minutinho Ok Agora o que a gente vai fazer Troca a perna de novo Coloca o peito do pé no colchonete O peito do pé no colchonete E a gente vai ficar nessa base Se você achar muito Se o seu tornozelo é muito travado A gente vai ficar aqui Para ganhar essa flexibilidade no joelho E esse alinhamento de quadril aqui Está certo? Se estiver fácil Você eleva o pé Aí vai forçar bem mais o tornozelo Mas cuidado Cuidado se você é encurtado Troca o lado Esse nós vamos dar 30 segundos cada lado Quem gosta de correr bastante Ou pedalar muito volume É importante cuidar da saúde Da flexibilidade Cuidar da saúde articular Então a gente tem que fazer esse tipo de trabalho regularmente Ok Agora sentou Coloca isso aqui no calcanhar E a gente vai ficar com a outra perna assim Vamos começar esse lado Para vocês verem melhor Se você é encurtado Você não vai nem precisar disso Você vai manter travado aqui Empurra o joelho Se precisar e quiser Pode elevar um pouco Troca a perna Só 30 E a gente vai colocar isso no joelho De novo O que a gente vai fazer Você vai sair daqui E vai sentar lá atrás Vai achar uma posição que vai estar confortável Projeta para frente Você está me atrapalhando um pouco agora Usa a mão Senta Aí você vai alongar o posterior da coxa da frente Anda para frente Pode projetar mais peso à frente agora Vamos fazer um minuto cada lado Cuidado com esse joelho Que está sendo mais comprimido Usa a mão Se puxa para frente Contrai Trocou o lado Piso Piso Essa parte é dinâmica Para a gente poder soltar um pouco Agora aqui Vamos colocar o joelho Aqui O que a gente vai fazer É bom estar se segurando A gente vai esticar a perna da frente Mas não precisa de travar Se você travar Você tem que estar bem alinhado Você vai escorregando para frente À medida que você sente que está bem Mas tem que estar com o quadril alinhado Não adianta se torcer todo Vamos dar um minuto para cada lado Aqui a gente vai estar caminhando para a abertura Esticando a perna da frente Aplica a força no dedo E no calcanhar Dedo do pé de trás Calcanhar da frente E respira Para não sofrer demais Voltou essa perna Trocou Eu gosto muito de fazer com a parede do lado Porque ela ajuda muito No começo Não é necessário Mas você vai tremer muito mais Tentar achar esse posterior de coxa Analonga com a coluna corcunda Não Porque você está fugindo do alongamento Vai se enganar Respira Mais 20 segundos Trocou de novo Agora o que nós vamos fazer Você vai ter que se inclinar um pouco Se apoiar na sua perna da frente Para pegar aqui Esse é mais forte no quadríceps Pode se apoiar na parede Mesmo esquema Tornozelo forte Segura aliás Segura pelo tornozelo Pé forte E cresce Do lado da parede fica mais fácil Aqui você vai ficar assim tremendo Respira Agora vamos dar um minuto Trocou o lado Apoia Ó Pra poder pegar Às vezes dá cãibra aqui Aqui ó Não tem parede Eu posso usar o bastão Tá vendo? O bastão vai me ajudar Do lado de cá Tenta fincar Tenta fincar esse pé da frente No chão também Tá? Pé forte Agarrando o chão Tá? Pé forte Até a próxima Aí pessoal, agora o que nós vamos fazer? Levanta, eu quero que vocês façam mais desse balanço aqui, vamos fazer algumas repetições para soltar um pouquinho Um lado, o outro lado Você vai sentir muito menos resistência aqui no quadríceps, muito menos rigidez Agora, pés próximos e desce, alonga Solta, volta desenrolando É isso galera Uma rotina curta, vai dar muito resultado para a gente relaxar um pouco Com esses músculos, diminuir a tensão na patela Deixe que você não exagere na intensidade Espero que vocês tenham gostado Ainda tem mais vídeos aí com aulas de flexibilidade e alongamentos para vocês Espero que vocês tenham gostado desse E até a próxima